Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sione do canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje vai ser lembrancinha para o dia dos pais, tá bom? Como que eu estou fazendo aqui? Esse aqui eu já vou fazer para tirar foto, divulgar, mas já tenho pedidos anotados, graças a Deus. Apenas com uma receitinha você vai conseguir fazer caixinhas lindas para o dia dos pais, tá bom? Essa receita é a minha receita de brigadeiro, simples, fácil, para você não ter erro no pão, tá bom? Uma caixinha de leite condensado, duas colheres de sopa de creme de leite ou creme culinário, duas colheres de sopa de cacau em pó. Cacau em pó que eu uso é 50% cacau e eu estou usando da marca Genuine, tá bom? Mas tem da Mavalério, da Melken, da Cical, que é muito boa, da do Dois Frades, da Nestlé, tá bom? Tem também da Pink, que eu amo, mas aqui é difícil de achar, mas é sempre me conta e eu amo usar. Pink, 50% cacau gourmet também. E uma colher de sobremesa de margarina, tá? Pode ser manteiga? Pode, tá bom? Fica até mais gostoso, mas eu uso margarina porque é mais em conta. Margarina sem sal, essa. Quer dizer, essa é com sal. E eu uso a sem sal para enrolar, passar na mão, né? Eu não uso água porque água, eu acho que fica muito amelequeiro. Mas vai de você, tá bom? Agora é só ligar em fogo médio e baixo e a gente mexer até o ponto de brigadeiro que eu mostro para vocês já já. Enquanto mexe aqui, pessoal, vou conversar com vocês, né? A respeito do leite condensado, qual que eu utilizo? Gente, estou utilizando o do Italac, o semidesnatado mesmo, tá bom? Eu não vi diferença, pessoal, nos leites condensado desnatado, semidesnatado e o integral. Até porque se eu for comprar o integral aqui, que agora que tá aparecendo, né? A linha Italac vermelho, tá R$5,99 e o normal tá R$4,00. Então, aí vai de vocês. Se mudou, pra mim o gosto, gente, é igual. Não vi diferença nenhuma. Algumas pessoas falam que tem diferença na hora de dar o ponto, que demora mais. Mas, do jeito que eu tô ensinando pra vocês aqui, ó, não colocar uma caixinha de leite, de creme de leite. Só duas colheres de sopa, tá? De creme de leite ou creme culinário já é o suficiente. Pelo menos eu acho, né? Essa aqui é a receita que eu uso. Meus clientes amam. E eu gosto muito porque ela é muito prática e rapidinho ela tá dando o ponto, tá? 15 minutinhos mexendo, 10 minutinhos já tá no ponto, ó. Tá quase no ponto já, ó. Então, eu já volto com vocês quando ela estiver no ponto, perfeito. Pessoal, agora eu vou fazer as letrinhas que eu vou pôr, né, na nossa embalagem decorativa pedido dos pais. Vou colocar aqui, escrever te amo, pai, tá bom? Chocolate derretido, fracionado. Levar pra geladeira por alguns minutinhos, depois tingir de dourado. Agora eu vou enrolar os docinhos, ó. Tá vendo? Depois que você coloca o pote quente, depois que ele endurece, ó. Não gruda, tá bom? E eu vou fazer aqui, ó. Essa caixinha tem 12 cavidades. Só não sei o nome dela. É da Galvani Tech, tá? 12 unidades. É a GGA19. Então, eu pago, acho que 3 e pouquinho. Vem 5. 5 bandejinhas dessa. Eu sei que o gasto dela é de R$0,70 cada uma, se não me engano. Isso, é R$3,50. R$0,70 cada uma bandejinha. Aí, aqui eu tenho o granulado confete, amedouim e o tradicional. Vou fazer 4 de cada, né? O de confete eu vou pôr no meio. E os meus brigadeiros eu peso um por um. E eu vou pesar 20 gramas de massa pra cada recheio. Pra cada recheio, pra cada confeito. Só o de confete, que eu vou pesar 18, porque o confete sempre fica mais gordo. 17, 18, tá bom? E eu vou pesar 20 gramas de massa pra cada recheio. E eu vou pesar 20 gramas de massa pra cada recheio. E eu vou pesar 20 gramas de massa pra cada recheio. E eu vou pesar 20 gramas de massa pra cada recheio. E eu vou pesar 20 gramas de massa pra cada recheio. Cartão de visita novo Mas só vai chegar amanhã Então eu vou mostrar pra vocês com o atual Tá bom? Ó pessoal Vai assim, tá bom? Mas aí vai com meu cartão novo Que eu tô esperando chegar Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês façam e vendam bastante aí Estou vendendo a 20 reais, tá bom? Desse jeitinho aqui, ó Aí você pode também fazer Outros sabores de brigadeiro como de ninho Morango Napolitano Aí vai usar a sua criatividade Só uma sugestão de presente pro dia dos pais Que eu acho que fica delicado, saboroso E não tem coisa melhor que demonstrar amor Dando um docinho, né? Então é isso, que Deus abençoe seu lar, sua família Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento A fé, a saúde, a coragem A determinação Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo Tchau, tchau